Olha aqui pessoal, a massa Ela é mais grossa Ela dá mais resistência na parede, ó Com esmagamento Pode ver que ela tá bem mais grossa Tá dando com uns dois dedos aqui, ó Se você gostar do canal, o vídeo foi útil Não esqueça de se inscrever, se dá um like Compartilha pra ajudar no crescimento do canal Comenta também o que você tá conversando com vocês aí, beleza? Só que assim as paredes ficam mais resistentes, entendeu? Pro esmagamento Pode colocar peso mesmo em cima aí Que não quebra os tijolos fácil, não Massa bastante resistente Fica uma parede bastante resistente Aí, apagar as massas A massa é bem mais grossa Dá mais resistência Tem que fazer a construção bem feita Pra depois não dar prejuízo, entendeu? Pra não correr o riso Depois dá a reforma E ter que derrubar Jogar no chão, né? Fazer outra Olha, a massa mais grossa Ela dá mais resistência na parede Pro esmagamento, né? Pode pôr peso em cima aqui Que não afunda, não Entendeu? Só que a massa também tem que tá boa, né? O liceço tem que tá bem Bem feito, né? O liceço é resistente também Não adianta nada fazer Só que a parede é resistente O liceço não tá resistente, né? Tem que tá os dois resistentes O liceço pra sustentar A resistência da parede também Porque se fazer a base O liceço mal feito A parede pode tá bem feita Vai estrondar tudo Que é juntar o peso da parede A resistência da parede Que tá bem feita O peso estronda Tudo, né? Estronda o liceço Afunda o liceço Aqui não Aqui o liceço tá bem feito Aí pode pôr peso mesmo Aí pode pôr fazer as paredes bem feitas também Que fica bom Porque a massa também Ela dá sustentação na parede E dá resistência Aí a massa é toda igual Toda de uma grossura só É uma massa mais grossa Então é isso pessoal Esse é um vídeo pra você ir no nosso canal Se vocês gostaram Não esqueçam de inscrever-se Dá um like Compartilha pra ajudar No crescimento do canal Comenta também Gostar com ação com vocês Tudo bem? Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau